Muitos bons dias, senhora minha violente. Não posso desejar certíssimas noites como seria de praxe, pois todos aqui no Arraial sabem que sua noite não é nada santa, Mariana. Eu vejo que o Osmo, que está de roupa clara, diz que é de alegria pela partida do meu contratador. Mas a promessa que eu havia feito para os amigos já foi cumprida. Eu havia pedido para todos os santos que ele deixasse o Osmo e Cê e é o que ele fará agora, indo para longe, indo para o corte. Eu só não entendo por que eu uso uma roupa tão clara. Devia de usar uma roupa um pouco mais escura, porque roupa clara assim é para a moça nova e idade de casar. O Osmo e Cê entende de roupa, macaca. Eu estou aqui, conversando com o Osmo e Cê, se eu deveria estar celebrando o casamento do meu irmão. Pode celebrar o casamento do seu irmão, sim, mas eu não posso permitir que o Osmo e Cê comemore a partida do meu homem. Eu faço o que eu quiser, pois você nada tem a ver com isso. Ah, eu tenho, sim. Ah! Senhoras, 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 senhoras! Mas, senhoras, senhoras, que vergonha, meu Deus, que vergonha! Chica, senhoria violente, parem, parem, pela graça de Deus! Ela colocou, claro, vai provocar. Se não for tratado, senhoras, deixe uma corrente, um grilhão bem preparada, porque quando você vai ser partir, essa macaca de ficar presa, porque não sabe viver em sociedade... Sra. Violante, não ameace Chica. Eu direi o que eu sei. Sra. Violante, digo a cá diante de todos. Eu hei de partir, mas não admito que vós-me ser faça uma ameaça, uma que seja, pois eu odiarei para sempre, se usar sequer repetir palavras como essa. Seu ódio me dá gosto, senhor contratador. Ouça bem, Marta, ouça bem. Vós-me ser destruiu o meu vestido, mas não destruiu a minha alegria. Eu porei outro vestido em vós-me ser, não encontraram outro contratador. Vamos, senhores. Vamos celebrar em minha casa. Vamos celebrar. Chica. Chica. Lá em casa nós convieja um aqui é nantes. Só lá em casa. Dá o leque. Dá o leque. Obrigado.